Olá amigos da Sertão TV, eu sou Eveline Freire, apresentadora do programa Comunicação em Rede. E eu convido vocês nessa terça-feira a vir assistir o meu programa. Nessa semana eu tenho um convidado muito especial, Marcos Felipe. Ele é representante comercial e vai dar uma aula pra gente a respeito de vendas. Então eu aguardo vocês terça-feira às 21h05 na 180 Brisa.net e também no nosso canal do Youtube.